Uma das maiores comunidades do Rio vai contar com uma cooperativa de reciclagem, um projeto que vai além de simplesmente cuidar do ambiente e gerar renda. Preservação do meio ambiente, geração de renda e cultura. Esses são os objetivos do Centro de Reciclagem da Rocinha, que vai ser inaugurado dia 26 de junho, em um terreno na entrada da comunidade. A cooperativa faz parte do programa De Olho no Lixo, do governo do estado. O projeto está sendo realizado há um ano e qualificou cerca de 30 trabalhadores, todos moradores do local, que já estão recolhendo lixo em alguns pontos da comunidade. Eles conseguiram evitar que cerca de 600 toneladas tivessem destino incorreto. O projeto fez um mapeamento do percurso desse resíduo e identificou que parte desse resíduo que acaba sendo acumulado, destinado lá inadequadamente na praia, acaba parando lá. Ele tem como origem aqui a Rocinha. E a partir disso, houve uma mobilização aqui na comunidade e junto pensou-se na estratégia do De Olho no Lixo com a ação dos agentes socioambientais. A cooperativa conta com o apoio de oficinas. A Ecomoda alia a reciclagem ao estilismo. Somos uma escola que não produzimos lixo. Tudo que chega para a gente tem que virar moda. A música também está presente, com a oficina Funk Verde. A gente tem mais que uma proposta simples de formação musical, mas sim do reaproveitamento e da consciência ambiental. Coube ao artista Acme a missão de ilustrar um grande painel que vai ficar voltado para a autoestrada Lagoa Barra. Sou morador de favela e a questão do lixo é uma emergência dentro das favelas. O grafite está representando como é que foi a construção disso. Um pouco da história desses trabalhadores que estão sendo retratados aqui para que as pessoas também tenham consciência de como era e o que vai se tornar. Trajano é morador da comunidade e foi um dos trabalhadores qualificados pelo projeto. Para ele, além de representar uma renda, a iniciativa é uma boa forma de contribuir para a comunidade em que vive. Ver senhoras que moram lá em cima em outros lugares que não têm acesso. Foi feita uma pesquisa que meia hora levava uma pessoa para descer do ponto mais alto ou para jogar o lixo na lixeira mais próxima.